Por eu ter visto um gap no mercado de moda, porque eu fiz moda, e que não existia essa coisa feita à mão, com cuidado, com pouca quantidade, com uma coisa mais exclusiva. E aí eu vi esse nicho, comecei a fazer um estágio e nunca mais consegui sair. O trabalho da tesão é muito legal, é muito delicado, então a gente está tentando restartar isso com pessoas novas para dar continuidade com esse trabalho, e por isso eu acho uma coisa fascinante. Participo 100% de todo o processo, porque é um trabalho que você tem que ver todos os passos. Uma coisa é você desenhar no papel, uma coisa que você pensou, imaginou, outra coisa é quando ele realmente toma forma. Eu penso em cada detalhe, de cada modelagem, eu experimento no pé várias vezes. Às vezes a modelagem ficou incrível, mas eu tenho que mudar o material porque ele não ficou gostoso no pé. Então eu prezo muito por essa coisa de conforto. Não adianta eu ficar lá em cima desenhando, fazendo qualquer coisa da minha cabeça e não ver o que as clientes estão me pedindo e a dificuldade que elas têm. Eu acho que é essa proximidade com a cliente também que acrescenta no meu trabalho muito. Inclusive o forro a gente desenvolveu para ter esse conforto mesmo no pé, porque é uma coisa que eu procurava muito e eu não conseguia achar. Não entro muito em tendências e nem em coleção com temas. São cinco mulheres que eu criei e dentro dessas mulheres que transita toda a coleção. Essas cinco mulheres que existem dentro de toda mulher, que é a clássica, a casual, a sexy, a romântica e a rocker. E sempre com essa mistura de materiais que eu faço, que é uma coisa que eu brinco muito, que eu acho que está onde está a bosta da bote, tanto é que na bote a gente reedita vários modelos, porque todo mundo adora, todo mundo quer de novo, porque já usou muito e quer outras cores. E aí eu faço uma combinação de couro e texturas completamente diferentes, que é outro sapato. Porque eu sempre pensei que a feminilidade não precisava vir no decote, na coisa justa. Então a tela foi uma coisa que eu implantei nos sapatos, que era tipo para mostrar a pele sem ser vulgar. Então é um básico peronomútil. Na coleção da YouDesign, eu pensei na verdade em uma coisa que não tem na bote, que é 100% exclusiva, que são as cobras. Todos os cores são pintados à mão, então tem essa coisa da bote, que é do handmade. E faz essa mistura super delicada, fina, que a cobra traz, junto com a tela e com os modelos que a gente super vende, que são a cara da bote. Não é para você sair comprando um milhão, é para você ter uma coisa bacana, exclusiva, de boa qualidade, feito à mão. Música Música